Você é forte e vai superar todo esse mal Não vou te deixar sozinho em uma vendaval O vento pode estar soprando, mas já vai passar Toda essa tempestade não vai te parar Meu propósito é muito maior que a sua luta Mesmo se arrastando, você continua e não para de lutar E não para de adorar Eu tenho o momento certo pra fazer acontecer Sou Deus de convidência, sou Jeovagirei Não vou deixar faltar, tudo vai se enraixar Escute Eu estou zelando em mínimos detalhes Você vai viver meus maiores milagres Quem te humilhou vai ter que entender Que tem um Deus no céu cuidando de você Quem viu seu barco balançando e pensou que acabou Vai ver que a sua história apenas começou Quem acredita que Ele está no controle de tudo Levante a mão e dê glória ao Senhor Meu propósito é maior que a sua luta Mas não se arrastando, você continua e não para de lutar E não para de adorar Eu tenho o momento certo pra fazer acontecer Sou Deus de convidência, sou Jeovagirei Não vou deixar faltar, tudo vai se encaixar Eu estou zelando em mínimos detalhes Você vai viver meus maiores milagres Quem te humilhou vai ter que entender Que tem um Deus no céu cuidando de você Quem viu seu barco balançando e pensou que acabou Vai ver que a sua história apenas começou E não vai ter naufrágio Revisou Levanta a mão aí, levanta a mão Levanta a mão E quem te viu chorando Sofrendo Abadindo No seu pior momento Também vai ter que ver A minha mão E quem te viu E quem te viu Sofrendo Abadindo No seu pior momento Também vai ter que ver A minha mão Te ver Escute Eu estou zelando em mínimos detalhes Você vai viver Quem acredita que vai viver milagres Aqui, levante a mão Quem te humilhou vai ter que entender Que papai está cuidando de você Quem viu teu barco balançando e pensou Já era, acabou Vai ver Vai ver que a sua história apenas começou Não vai ter naufrágio Eu estou no barco Quem acredita, abre a boca da glória Abre a boca e glorifica Porque Jesus está presente aqui nesse lugar Abre a boca e glorifica